Voltamos a falar aqui sobre a nossa disciplina do serviço de quadro de navegação, SQN3, do curso do APAC CTR, do módulo 2001, falando sobre a unidade ponto zero, equipamento de governo de navegação, e o sub-item 1.10, identificar as cores de desvio da agulha magnética e as de erros da agulha giroscópica. Na aula anterior, nós falamos sobre o desvio da agulha padrão e o ângulo formado entre o norte magnético e o norte da agulha, contado a partir do norte magnético para o leste e para o oeste, como foi mostrado naquele Calunga, né? Eu fiz o Calunga lá naquele programa de computador que eu tenho aqui no meu laptop, para mostrar o desenho chamado de Calunga, sobre a diferença entre o norte da agulha padrão e o norte magnético. Então, existem três nortes na nossa navegação marítima. É o norte verdadeiro, que é aquele que tem a carta de navegação, que é contado pelos meridianos da Terra, que são os meridianos de longitude, apontam na direção do norte verdadeiro da Terra, que é o norte geográfico. O norte magnético, que é contado a partir do norte verdadeiro, devido à declinação magnética causada pelo campo magnético da Terra, que é também uma situação local, quer dizer, cada lugar da Terra existe uma declinação magnética. a cada lugar da Terra, por exemplo, a declinação magnética no Rio de Janeiro é diferente da declinação magnética no Belém, e também é diferente da declinação magnética em Nova Iorque. Se a gente estiver em Nova Iorque, a declinação magnética é uma, se estiver em Belém, é outra, se estiver no Rio, é outra. Então, a carta de navegação local do porto é que vai dizer qual é a declinação magnética local nesse porto onde o navio está navegando, ou na costa, ou em longo curso. Quer dizer, existe carta de campo magnético da Terra mundial, quer dizer, existe uma carta de um navio, que fica na Tepara, mostrando os campos magnéticos, a declinação magnética de cada lugar no globo, né, de cada lugar no globo. Tem lugar que a declinação magnética é zero, eu não me lembro bem onde, fica lá próximo das bermudas, por aí assim, que a declinação magnética é zero. Tem lugar que a declinação magnética é três, é dois, é cinco, é quatro, vai depender do local, né, que é para leste ou para oeste. Então, o globo, traçaram-se todas as linhas magnéticas da Terra nessa carta de navegação global, né, só para... Para verificar a declinação magnética. Então, você sabe que se você traçar um rumo nessa carta de campo magnético, qual é a declinação magnética que você vai passando a cada momento que você for colocando a sua posição nessa carta de navegação magnética. Mas não é preciso isso, porque hoje em dia, o GPS, ele tem, na parte de computação dele, em terra, e também mandado pelo satélite e enviado para o navio, os dados do GPS, ele também tem a declinação magnética no GPS, não que o GPS seja uma agulha magnética, é que ele recebe dados de terra sobre aquela localização que o navio está lá, com os dados do GPS, né, O posicionamento do navio na carta de navegação e no próprio aparelho do GPS, através da antena do GPS, ele envia dados para o navio, da latitude no estúdio do navio e a declinação magnética local. Então, você vai no menu do GPS, ou, às vezes, na própria tela, você bota na configuração do GPS, que você quer que o GPS, ele mostre o rumo da giro, porque o GPS está ligado também com a agulha giroscópica médica, está interligado, eletricamente. Então, mostra lá o rumo da giro, do navio, da navegação do GPS, mostra o rumo do fundo do navio, com a corrente atuando em cima do navio, o rumo do fundo, mostra o rumo da agulha padrão do navio também magnético e a declinação magnética local. Dizendo, é preciso você ver na carta de navegação que está na sua frente de papel, se você estiver fazendo uma navegação eletrônica, no caso da carta eletrônica, né, navegação eletrônica, está lá a declinação magnética local. Então, você pode calcular a variação total, pode calcular o desvio da agulha, todos os dados que estão no GPS ou toda a própria carta eletrônica que tem a borda do navio. Então, esses dados já são fáceis de encontrar no navio. Então, é necessário você, por exemplo, atualizar a declinação magnética de uma carta de papel, que é de 2000 para 2021, 2020, se o próprio GPS já dá os dados da declinação magnética atualizado. Entendeu? Então, você pode até fazer uma comparação. Você pode pegar os dados que estão na carta de papel, atualizar pela calculadora, né, ver o número de anos, multiplicar pela correção que é feita anual, aí você vai ver que o GPS está certo, está certinho lá. Tem GPS que ainda está em grau, minuto e segundo, declinação magnética, grau, minuto e segundo. Tem GPS que dá em grau com décimo de correção, né, por exemplo, declinação 20,5 graus para o vento. Dá até o valor, em oeste ou leste a letra, bota lá. Então, quer dizer, hoje pela navegação eletrônica, tudo é mais fácil. Então, nós vamos aqui para o item 1.11, que fala sobre descrever como obter o desvio da agulha magnética e o erro da agulha giroscópica. Não é? Como obter, né? A variação total, chamada VT, a variação total é a diferença entre o rumo da verdadeira e o rumo magnético. A variação total, aliás, desculpa, a variação total é a diferença entre o rumo da agulha padrão e o rumo da giroscópica. O rumo da agulha padrão e o rumo da giroscópica. Porque aí o rumo da giroscópica, ela já está incluído o erro da agulha giroscópica. E o rumo da agulha padrão já está também incluído o desvio da agulha padrão. Então, a variação total é a diferença entre o rumo da giroscópica e o rumo da agulha padrão e o rumo da giroscópica. É o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha. É o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha, contada a partir do norte verdadeiro para leste ou para oeste. Contada a partir do norte verdadeiro para leste ou para oeste. Novamente, eu vou encorrer aqui naquele caso, que eu vi agora há pouco, no nosso calunga. Vou puxar o calunga para você ver o que é a variação total para entender melhor. O nosso calunga aqui, que eu vou desenhar de novo aí, para mostrar a nossa variação total. Estou procurando aqui o programa de computador que eu desenho aqui. Esse aqui, pente. Então, eu vou ver aqui o que é a variação total pelo calunga. Vamos desenhar aqui o nosso calunga. O nosso calunga é o norte verdadeiro da terra. Ponto cardeal leste aqui, direita. Ponto cardeal oeste à esquerda. Todo tempo é assim, tá? E aqui é o nosso sul, né? Sul. Ponto cardeal sul. Como nós vimos aqui, o norte magnético depende da inclinação magnética, certo? Lá naquele outro calunga. Lá naquele outro calunga. Nós temos aqui também, agora... Nós temos aqui também, agora... Foi desenhado lá naquele outro calunga. Nosso norte da agulha padrão, que é o desvio, né? Norte da agulha padrão, que é o desvio do norte magnético da agulha do navio, né? Devido aos ferros do navio e tal. O campo magnético do navio. Aqui se chama desvio da agulha padrão. Desvio da agulha padrão. Certo? Esse aí. Dicinação magnética, desvio da agulha padrão. Norte magnético, norte da agulha padrão. Variação total é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha. É o ângulo formado entre o norte verdadeiro, da terra, que é o norte geográfico, né? E o norte da agulha padrão. Tá aqui padrão, aqui. Ficar mais... Então, aqui no slide. Contado a partir do norte verdadeiro para leste ou para oeste. Quer dizer, a variação total, ela também tem o sinal leste ou oeste. Para a direita é leste, para a esquerda é oeste. Mas é a partir do norte verdadeiro, né? Então, vendo aqui no Calunga, a variação total, ela vai do norte verdadeiro. Norte verdadeiro que é aqui, né? Nosso norte verdadeiro que é aqui em cima. É o norte da terra até o norte da agulha. Então, a variação total, ela é contada a partir de... Norte verdadeiro até o norte da agulha. Então, aqui é mais uma contagem. Esse aqui que é o ângulo formado. O norte verdadeiro e norte da agulha, se chama... Variação total. Está aí. Essa definição aqui... Variação total é o ângulo... É o ângulo... É o ângulo... Formado... É o ângulo formado. É o ângulo formado entre o norte verdadeiro... E o norte da agulha, padrão. Contada a partir do norte verdadeiro... Para leste ou para oeste. Norte verdadeiro. Para leste ou para oeste. Agora, ficou bem claro aí... É... A definição do... Variação total. A variação total. Então, temos a declinação magnética. Tem o desvio da agulha padrão. A declinação magnética é causada pela... A linha de imantação da terra. O desvio da agulha padrão é causado pelo... O campo magnético do navio. O norte magnético é com relação... A declinação magnética... Que são as linhas de força... Que cobre a terra, né? Do ima da terra. E o norte da agulha padrão... É... É o campo magnético... Está direcionado na direção do norte magnético... Mas tem o desvio... O desvio causado... É o campo magnético dos imas de bordo. É... O campo magnético de bordo. E a variação total da Anabazé... É importante que... A somatória nesse caso aqui... É a declinação magnética... Mas desvio da agulha. Esse ângulo aqui, ó... Total... É a declinação magnética... Mas desvio da agulha. Então, você pode fazer... A seguinte fórmula, ó... A variação total... É igual... Desvio da agulha padrão... Melhor botar logo... Que é maior, né? No caso... Declinação magnética... Declinação magnética... Mais... Desvio da agulha padrão. Então, essa é uma primeira fórmula, né? Que vai surgir aí, no caso... Opa, desculpa aí... Primeira fórmula que vai surgir... É... No caso... Com relação ao nosso calunga... Sobre a interpretação... Que seja a variação total... Se você quiser saber... O que é a declinação magnética... O valor... É só chegar pra cá... A declinação magnética é igual... A variação total... É o primeiro indivíduo da agulha, por exemplo... Se você quiser aqui saber... Quanto é a declinação magnética... A declinação magnética é igual... Fixa esse elemento aqui na fórmula... Deixa esse aqui... É... A declinação magnética... A variação total... Menos esse que passar pra lá... Como menos... Esse que passar pra lá... Como menos... Troca o sinal... Então, a variação total... A variação total... Menos... O desvio da agulha... Padrão... A agulha padrão... Daí a segunda fórmula... Já formada... É... Para essa matemática aqui... Então, a geral... A variação total... É declinação magnética... Mais o desvio da agulha... A declinação magnética é quanto? A variação total... Menos o desvio da agulha... A variação total... Menos o desvio da agulha... Esse ângulo aqui... A gente tira... Três fórmulas... Essa... Essa... Mais outra... Se eu quiser saber o desvio... O valor do desvio da agulha padrão... Eu boto... Desvio da agulha padrão... É... É igual... É igual... A declinação magnética... Ou a variação total... Que é maior aqui... No caso do ângulo... Né... Esse ângulo aqui é maior... Bota aqui... Variação total... Que o ângulo é maior... Menos... Você... É... É... Para você fazer a matemática aqui... Essa matemática aqui... Correta... Você olha primeiro os ângulos... Quem é maior... Quem é menor aqui... Então, você sempre diminui o maior... Do menor... Por exemplo... A variação total... É a soma do ângulo maior... Com o menor... DMG mais DAP... Já o DMG aqui... É... É igual o que? O maior... Menos o menor... VT menos DAP... O DAP é o que? É o maior... VT menos DMG... Certo? Então, você tem que ver isso aqui... Para fazer a matemática... Se você não fizer isso... Vai dar valor negativo... Então, não existe ângulo com valor negativo aqui... Essa matemática lá da... Agulha magnética... Não existe... Então, tem aqui... As três fórmulas formadas... De uma ação... Então, aqui você tira... É... Quem é quem aqui, né? É... A matemática... Quer saber qual era essa total... Essa matemática aqui... A declinação magnética... De vir da agulha... Os cálculos, né? Você tirou aqui do... Da visualização do Calunga... Então, isso é importante... Esse cálculo aqui... Para você... Fazer os cálculos lá no navio... É... Para saber a marcação... De determinadas coisas lá do... Que você está fazendo a marcação lá do... Na unidade ou então no radar... Para transformar, né? Então, eu vou colocar aqui mais um... Calunga... Calunga... Da variação total... Total... Tudo isso aqui eu vou passar... Lá para o... Para a plataforma do AIAD, viu? Você baixar lá... No teu computador aí... No teu laptop... Calunga dá variação total aqui... Aqui é a variação total... Se você fizer... A prova... O Calunga... Definir variação total... Olha... Variação total é o quê? É... O ângulo formado... Entre a inclinação magnética... E o desvio da agulha... Variação total... Ou então... Variação total é o quê? É o ângulo formado... Entre o norte verdadeiro... E o norte da agulha padrão... Todos os dois estão corretos... Variação total é a inclinação magnética... Mais o desvio da agulha... Nesse caso aqui... Certo? Ou então... Variação total... Que é o correto... Mais correto... Mas o norte verdadeiro... É o ângulo formado... Entre o norte verdadeiro... E o norte da agulha padrão... Como está aqui no... A definição... É o ângulo formado... Entre o norte verdadeiro... E o norte da agulha padrão... Essa que é a definição... De variação total... Então... Ainda mais é... Do que a soma algébrica... Das duas correções... Que tem que ser feita... Feitas a direção... Fornecida pela agulha magnética... Ou seja... A declinação magnética... E o desvio da agulha... Desvio da agulha padrão... Desvio da agulha padrão... Desvio da agulha padrão... Desvio da agulha padrão... Certo? E quando eu vou ter que... Corrigir esses... Slides... Que foi de outras... Aulas antigas... Essas falhas... A gente tem que... Corrigir na medida... Que a gente vai... Ministrando as aulas... Você vai corrigindo... Para ficar bem nítido... Para o aluno... Entender na cabeça dele... Que... DAP... É desvio da agulha padrão... Afim de se obter... Direção verdadeira... Que o que interessa... É o navegante... Desavarece total... Como está aqui... Nessa fórmula... É aquela mesma fórmula... Que eu fiz agora há pouco... Aqui... Está aqui... Declinação magnética... Mais DAP... Ou pode ser... Mais ou menos DAP... Como ele colocou lá... Mais ou menos... Quer dizer... Porque... Ficou mais... Porque... A declinação magnética... Está para o oeste... O desvio da agulha... Está para o oeste... E a variação total... É a soma dos dois... Que estão tudo para o oeste... Mas pode ser... Que a desvio da agulha... Esteja para o leste... O desvio da agulha... Para o leste... Então... Esse valor... Fica menos aqui... Já fica subtraído... Entenderam? Se for o desvio... Para o leste... Então... A variação total... Vai ser... Declinação magnética... Menos... O desvio da agulha... Padrão... Como está aqui... Então... Você tem que colocar... A variação total... Declinação magnética... Mais ou menos... É a fórmula... Mais ou menos... Desvio da agulha... Padrão... Então... Essa é a fórmula geral... Da variação total... Nomes iguais... Quer dizer... Observação... Nomes iguais... Soma... Nomes contrários... Subtrai... Se dá no maior... Maior... Quer dizer... Se a declinação magnética... Que for o mesmo nome... Desvio da agulha... Quer dizer... Se tiver para oeste... Para oeste... Soma... Se tiver para leste... Para leste... Soma... Mas se tiver... Contrário... Subtrai... E dá o valor do maior... O valor do maior... Quer dizer... O valor angular maior... Entendeu? Como eu disse lá... Naquela parte lá... Que aqui... Esse ângulo... É maior que esse... Então... Você subtrai esse... Desse... Subtrai esse... Desse... Ou soma esse... Com esse... Como as duas estão para oeste... Vai somar... Mas se tiver para a direita... Esse... Vai subtrair desse... É o caso da fórmula aqui... Mais ou menos... Então... Vai ficar menos aqui... Certo? Então... Essa é a matemática... A fórmula geral... Para calcular a variação total... Para que serve essa variação total? Para que serve essa variação total? Para que serve essa variação total? Justamente... Para você fazer... As mudanças de rumo do navio... Magnético... Para... Para... Para rumo verdadeiro... Na carta de navegação... Por exemplo... A minha agulha giroscópica... Deu fora... Eu estou sem a giroscópica... Aconteceu... Viajando num navio... Naquela época lá... Antiga... Um navio bomba... Daquele... E só tinha uma agulha giroscópica... Não tinha duas... Porque hoje em dia... Hoje o navio... De acordo com... Legislação internacional... De segurança... Navegação... BSM Code... E várias outras... É... É... Agora... Como eu falei para vocês... Mas esse navio... Ele não tinha duas giroscópicas... Porque naquela época... As convenções internacionais... De segurança... Navegação... O SM Code... Não existia naquela época... Código internacional... De gerenciamento... De segurança... É o SM Code... Não tinha naquela época... É... Devido aos... Vários naufrágios... Que teve... Aborroamento... Colisão de navio... Ou com cais... Ou com navio... É... Os aborramentos... E as colisões... É... A situação de sinistro... Incêndio... Explosão... Tudo... Morte... Aí veio o SM Code... Para acertar esse negócio... Agora... Todos os navios... Tem que ter... Dois radar... Operando... Normalmente... Duas giroscópicas... Dois GPS... Dois sistemas... De navegação eletrônica... Tudo duplo... Entendeu? Se tiver... Fora um... Tem outro lá... Se tiver... Um problema nenhum... Tem outro... Mas esse navio... Não tinha dois... Dois giroscópicas... O que acontece? A giroscópica... Que era grande... Ela... O invólucro... Onde tinha a giroscópica... Ela tem... O giro... A giroscópica... Ela gira dentro de um... Um... Do invólucro... De ferro... De... De aço... E lá dentro... O... O que faz a... A corrente elétrica... O... Líquido... Que interage... Para fazer a passagem da corrente elétrica... O giroscópico... Que gera dentro da giroscópica... É o... Mercúrio... Que é o metal... Condutor de eletricidade... Aí... Essa cúpula... Onde estava a giroscópica... O motor... Que gerou em alta velocidade... Ela... Com o tempo... Ela pegou uma ferrugem... E furou... Aí... O que acontece... Como ela furou... Caiu tudo no chão... Lá... Onde estava a parede... A giroscópica... O mercúrio... Aí... Ela perdeu o contato elétrico... Então... A giroscópica... Deixou de girar... Porque ela só girava... Quando a corrente elétrica... Passava pelo mercúrio... E fechava o circuito... Com o giroscópico... Entendeu? Era isso que aconteceu lá... Aí... Pô... Nós saímos no porto... Aí o navio... Sem a giroscópica... O que acontece... Tem que saber... A variação total... Que é a diferença entre... É... A declinação magnética... E de vir da agulha... Né... Ou a soma... Ou a subtração... Ou então... A diferença entre... O que estava marcando... Na... Rumo da giro... E o rumo da agulha padrão... Também você pode fazer isso... A variação total... É também... A diferença entre... O rumo da giroscópica... E o rumo da agulha padrão... Porque o rumo da agulha padrão... É o magnético... O rumo da agulha padrão... É o magnético... Né... Que não é o rumo magnético... É... Da terra... Mas o rumo da agulha padrão... A partir do norte da agulha padrão... Que é o rumo da proa do navio... Então o rumo da agulha padrão... Que é da proa do navio... É o rumo magnético... Né... Diferenciando... Do rumo da giroscópica... Que é da proa do navio da giro... Essa é a variação total... Também... São essas duas fórmulas... que define a variação total a diferença entre o rumo da agulha padrão e o rumo da agulha giroscópica ou a diferença entre a variação total e a declinação magnética e o nível da agulha como está aqui no slide aí acontece que essa variação total é que você vai fazer a somatória com o rumo verdadeiro que você vai traçar na carta aí vai dar o rumo da agulha padrão que você tem que navegar com a prova do navio para botar na agulha magnética lá do Tijupá aí por exemplo eu vou traçar o rumo da minha agulha o rumo verdadeiro na carta náutica com a lápis e caneta com a lápis e lapiseira e a régua paralela de um ponto a outro A e B e aí o rumo é por exemplo assim 90 graus aí minha variação total deu para o Oeste 20 graus aí eu vou somar é 90 graus mais 20 vai dar 100 graus então o rumo da agulha que eu tenho que falar para o timoneiro para ele seguir na agulha magnética no visor lá no tubo telescópico que sobe lá para a agulha magnética ele está vendo na frente dele 120 graus ele vai marcar lá e aí 110 graus 90 mais 20 dá 110 graus aí quando ele quando ele tiver aproado com 110 graus do rumo da agulha padrão que é rumo magnético da prova do navio ele vai dizer estou com rumo magnético aqui 110 graus aí marca assim aí ele vai ficar navegando com 110 acho que agora deu para entender né você já tomou conhecimento de que a prova de uma embarcação pode ter 3 nortes de referência é o que eu falei agora há pouco o norte verdadeiro o norte magnético e o norte da agulha padrão observe a figura 2.14 e verifique através do calunga que é este desenho do norte verdadeiro norte magnético e do norte da agulha como fica mais claro entender o que é a variação total neste exemplo a declinação magnética é 12 graus e o desvio da agulha é 3 para leste portanto a variação total da agulha será 12 para leste mais 3 para leste igual a 15 graus leste quer dizer porque os dois sinais são leste leste né a declinação magnética é 12 leste e o desvio da agulha padrão é 3 leste então o mesmo sinal soma como eu falei agora há pouco neste aqui nomes iguais soma nome contrário subtrai então a variação total vai ser 12 mais 13 15 graus leste então essa variação total que eu vou jogar em cima do rumo verdadeiro para achar o rumo da agulha padrão em cima do rumo verdadeiro do navio aqui aqui no caso sempre que você fizer um cálculo desse tipo faça o cálculo também pois facilitará o entendimento e a compressão da soma algébrica perceba também que a direção verdadeira rumo verdadeiro em que está navegando tem embarcação de 105 graus então aqui está a prova do navio né o rumo verdadeiro que é da carta náutica arriscado lá como eu falei com a régua paralela a lapiseira 105 a declinação magnética aqui é leste para a direita e oeste para a esquerda no ponto cardeal né a declinação magnética deu 12 graus para leste sinal leste aqui certo e o desvio da agulha deu 3 graus para leste também então a variação total é o que 12 mais 3 15 graus leste 12 mais 3 deu quanto a variação total 15 graus leste certo 15 graus leste tá então está aí essa variação total é o que vai dizer qual o rumo da agulha magnética né rumo da agulha padrão então você vai pegar a variação total vai pegar o rumo verdadeiro que é da carta como deu tudo para leste que é para a direita olha aqui um verdadeiro escada na carta 105 a variação total a variação total vai indicar o norte da agulha padrão aqui certo que é a declinação magnética mais o desvio da agulha padrão então deu 15 certo então você vai pegar 105 graus vai pegar a variação total e subtrair de 15 vai dar quanto 90 graus 105 menos 15 90 graus certo 90 graus é aqui que é a matemática que você vai usar a variação total para calcular o rumo da proa do navio magnético que conta a partir do norte da agulha padrão até a proa do navio então qual é o rumo que o navio vai seguir magnético que eu vou falar para o timoneiro né vai ser meu rumo verdadeiro menos a variação total 90 graus aí quando eu disse assim timoneiro marca assim 90 graus aí ele vai botar 90 graus lá na agulha magnética lá no visor dele aí 90 graus vai corresponder o que é o rumo verdadeiro a 105 por causa da variação total então 90 mais 15 dá quanto 105 tá certo eu acho que agora está entendido né mas é bom você sempre fazer o calungo se habituar o calunga por causa da matemática aqui da álgebra né para você ver os valores dos ângulos que você tem que ver aqui tá então vai existir vários cálculos por exemplo no caso aqui a variação total deu para alerte né a desvio da agulha padrão deu para alerte e a declinação magnética local da carta de navegação ou do GPS deu 12 graus para alerte então tudo para alerte aqui né entendeu aí então o 105 graus foi feita a diferença 105 graus tá verdadeiro menos a variação total vai dar rumo da agulha padrão rumo da agulha padrão que é a prova do navio eu tenho que governar a agulha magnética do navio lá em cima do Tijupá é 90 graus essa aula aqui número 3 não é 3 não é já número 4 deixa eu ver aqui é número 3 número 3 vai até o slide número é número 4 a aula número 4 vai até o slide número 61 que é isso que está aí eu vou terminar essa aula número 3 aqui é vou falar sobre sobre unidade 1.12 citar as principais ordens do leme que são usadas no governo da embarcação isso aqui todo mundo já sabe aí que você já viu a embarcação são todos do APAC o maruí é todo é contramestre vai passar de marinheiro de convés para contramestre que é o curso tem contramestre fluvial com certeza na turma de vocês contramestre fluvial então sabe já de 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 prática a bordo quais são as ordens de leme para tem que dar para o timoneiro quando o cara falar leme 15 graus aboreste o bombordo o timoneiro prático vai falar o prático preste atenção quando você vai entrar no porto sair do porto até mesmo em viagem carregar ou não tirar o o timão do piloto automático para o governo manual então quando você passar do piloto automático para o governo manual o timoneiro tem que estar presente não passa disso ele vai ele vai ficar com o leme na mão dele no timão e recebendo ordem do oficial de serviço do comandante do navio ou do prático se no caso estiver no porto é claro que 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 com o prático a bordo a regra muda no caso o prático não pode estar dando ordem direto para o timoneiro vai depender do comandante do navio preste atenção o comandante der oportunidade para o prático der ordem não passar disso sem passar por ele direto para o oficial de náutica ou para o timoneiro então a responsabilidade é do comandante de qualquer coisa que acontecer se o prático der uma ordem para o timoneiro em vez de ele carregar o leme para o aboreste ele der para o bombarde o navio encalhar a culpa é de quem? do prático não, é do comandante porque ele não tinha nada que deixar o prático dar ordem para o timoneiro carregar o leme para o lado errado então o prático tem que passar primeiro pelo comandante comandante para o oficial de serviço e o oficial de serviço para o timoneiro é assim que é que é o negócio lá do navio a administração do navio é a parte correta segue os trâmites da oficialidade vai de cima para baixo então como o prático ele é só um contratado da empresa não quer dizer que ele é só um alterno não o prático ele está no mesmo nível do comandante mas só quem que manda a bordo é o comandante não é o prático então a ordem do comandante é prioritária sobre as ordens do prático então o prático vai dar ordem para o comandante o comandante fala para o timoneiro leme 15 graus a borete ou a bom bordo então o timoneiro vai carregar o leme 15 graus com o bordo que o comandante mandar e vai repetir comandante o leme o leme está 15 graus a borete ou a bom bordo ele tem que repetir a frase que o comandante falou para ele para ele saber que o leme está carregado para aquele bordo se o comandante disser assim olha timoneiro 15 graus de leme a borete o timoneiro não fala nada então ele vai ficar sem entender o que foi que o cara para onde carregou o leme porque além de um visual você está vendo lá na temporada do passadiço a repetidora da giroscópica e a repetidora do ângulo do leme na tepara na frente do timoneiro tem aqui no piloto automático a repetidora do ângulo do leme que vem lá da máquina do leme para cá o sinal para você ver se você botou 15 boretes vai aparecer lá na tepara 15 boretes e o comandante vai saber que você errou se jogar o leme como acontece no navio é normal às vezes aquela monte de gente que não passa disso atrapalha a navegação principalmente a navegação portuária que é uma navegação de segurança então dentro da navegação de segurança você não pode ter que cometer esse tipo de erro que você pode jogar um navio em cima do outro que está fundeado ou outro navio que vai passar próximo de você ou jogar um navio para as pedras para cima do porto então essas ordens de leme tem que ser seguidas na marca e com respeito também às autoridades que tem no passadiço do navio se eu digo leme 15 graus a Borette tem que ser seguido o timoneiro tem que responder leme a meio o timoneiro vai botar o leme a meio ele vai repetir leme a meio comandante quando tiver a meio ele vai dizer comandante o leme está a meio comandante o leme está a meio ele tem que repetir assim comandante o leme está a meio o leme toda a bordo a Borette vai carregar o leme todo com bordo a Borette repetindo de novo para o comandante quando o leme tiver todo a Borette a bordo Alivia o leme Essa ordem de aliviar o leme É o seguinte Você está com o leme carregado Todo para a boresta e para o bom bordo Ou está com determinado grau, por exemplo Acima de 20 graus Carregado o leme, acima de 15 graus Carregado o leme para um bordo ou para o outro Aí eu digo Timoneiro, alivia o leme Quer dizer, ele vai deixar o leme A 15 graus De um bordo ou do outro Se eu estiver com o leme 20 a bom bordo Ou 30 a bom bordo Ou toda a bom bordo Alivia o leme, Timoneiro Ele vai trazer o leme até 15 graus Porque essa ordem de aliviar o leme É trazer o leme até 15 graus Para um bordo ou para o outro Certo? Eu vou botar aqui para ficar bem claro Alivia o leme Vou botar aqui, que faltou botar aqui Aliviar O leme Até 15 graus Para Um bordo Ou outro É que a gente está aqui O slide Aliviar o leme Aliviar o leme Até 15 graus Para um bordo ou outro É assim que se diz Comandante, o leme está a 15 graus a boreste Ou a 15 graus a bom bordo Quando eu dou a ordem de aliviar o leme Aliviar o leme, Timoneiro Aí ele vai diminuir o leme Que está acima de 15 graus a bom bordo 270 graus Aí o Timoneiro vai guinar o navio Se estiver no rumo lá 230 graus Eu digo, Timoneiro Vou ver no rumo do navio agora 270 graus, por favor Aí ele vai levar o rumo até 270 Quando tiver 270 Ele vai dizer Comandante O rumo do navio está agora 270 graus Na giroscópica Aí você vai dar obrigado Para ele, né Ele vai dizer Assim como vai Aí, por exemplo Se ele sair um pouco 270 For para 275 Numa guinada Que ele der lá Claro, com o movimento Do Do navio, né Do vento Aí se ele botar 275 Aí o comandante achar Que aquele 275 É o melhor do que aquele 270 Aí ele diz assim Assim como vai, Timoneiro Aí o Timoneiro vai dizer O rumo agora, comandante Está 275 Então marca assim Marca assim quer dizer Vai nesse rumo Que eu estou dizendo aí 275 Não mais 270 Deu para entender? Então ele vai dizer Assim como vai Aí o Timoneiro vai dizer Olha, o rumo agora Está 270 275 Era 270 Mas o navio guinou Com uma guinada aí Que deu de onda O vento 275 Então assim como vai Aí ele vai botar 275 O tempo todo Dizendo comandante O rumo agora 275 Então marca assim Marca assim É persistir naquele rumo Deu para entender agora? Tá? Marca assim o governo O rumo Então como eu falei Agora há pouco, né Eu vou Estou com o rumo aqui 180 graus Eu vou botar para 200 Aí eu pergunto Assim como vai, Timoneiro Aí vai dizer Olha, estou com o rumo 180 graus Marca assim Em 190 graus Aí ele vai guinar O navio até 190 graus E vai marcar assim lá E quando tiver 190 Ele vai dizer para o comandante O comandante O rumo agora é 190 graus Aí o comandante Então marca assim Para que assim é o quê? Para persistir Naquele rumo O tempo todo Ali que ele quer O comandante ali O item 7 Governar o rumo de Aqui quando ele diz Governar o rumo de Ele vai dizer o nome do rumo O número do rumo Que ele quer Magnético ou giroscópico Para governar o rumo de 270 graus Vai falar para o Timoneiro Magnético Aí ele vai olhar para cima E vai ver o rumo magnético Lá com 270 graus Governar o rumo de 270 graus Giroscópico Aí ele vai ver Para a agulha giroscópica Na frente dele lá Que está no passadice O Timoneiro Ou então Na tepara Que está lá Agulha giroscópica Repetidora Da mestre Da principal Da secundária O sinal lá Está lá Repetidora Ele vai governar 270 graus Como está marcando A proa Quando o comandante Pergunta para ele Para o Timoneiro Como está marcando A proa Aí o Timoneiro Vai dizer Comandante A proa está com 180 graus Ou 90 graus Comandante A proa está com 90 graus Aí como a gente vai dizer Marca sim Marca sim 90 graus Marca sim Esse governo aí Quebra a guinada Essa ordem aqui De quebrar a guinada É por exemplo Eu estou com o rumo aqui Desculpe Estou com o rumo Indo com o navio aí De 45 graus Aí eu vou dar uma guinada Brusca para 90 graus Aí para dar essa guinada Brusca para 90 graus Eu tenho que carregar Bastante o leme É para o bordo Da guinada E o navio Seguir mais rápido A proa Para esse novo rumo Estou com 45 Vou para 90 Então estou marcando Assim O rumo de 45 graus Aí digo O Timoneiro Governo agora O rumo 90 graus Aí ele pega Eu carrego o leme Todo para a boreste No caso Indo para a direita De 45 Indo para 90 É leme para a boreste Todo a boreste Aí quando ele chegar À proximidade De 90 graus Aí o comandante Fala para ele Quebrar a guinada Aí ele sabe Que tem que jogar O leme Para o bordo oposto Para poder A proa ir segurando E parar Em cima do 90 graus Quer dizer Eu estou com o leme Todo a boreste Ou 20 a boreste Ou 30 a boreste E o navio Está guinando rápido E não chegar À proximidade Do rumo que eu quero Aí eu digo Quebrar a guinada Ele bota o leme A meio primeiro Aí o navio Vai segurando a guinada E depois ele bota O leme Para o bordo oposto Até chegar Em 90 graus Que eu quero Que eu quebrei a guinada De 45 para 90 Mudei o rumo De 45 para 90 Aí quando estiver Em cima do 90 O comandante Manda ele marcar assim Marcar assim Esse governo De 90 graus Então é assim Quebrar a guinada Você botar O leme Para o bordo oposto Para poder parar a proa Governo no automático Isso aqui é mais fácil E tem 10 Governo no automático É passar do governo Manual para o automático Geralmente quem passa O governo do manual Para o automático Sobre a ordem do comandante O próprio comandante Ele vai lá Ele dispensa o timoneiro Pega no timão E passa O governo para o automático Então ele pede Para o oficial de serviço Que está na pasta disso Que é o mais certo O comandante é o comandante O oficial de serviço Dá para isso Para fazer Botar o navio No piloto automático Então o oficial de serviço Dispensa o timoneiro Aí o timoneiro Passa a ser vigia No caso Na ceda do porto Ele não vai ser dispensado Para ir para o camarote dele Não Ele vai ser dispensado Para ficar de vigia Na asa do passadiço De boreste Ou de bombarde Vai depender De o comandante que quiser Olha Vai lá Passa do passadiço Fica de olho Na navegação Lá fora Qualquer coisa Pode chamar a gente Aqui O governo automático Você passa Para o piloto automático E aí Daquele momento em diante A navegação Vai seguindo o automático Então essa aqui É a aula de número Quatro Terminando aqui E Vamos gravar depois A aula de número Número cinco Então nós gravamos A aula de número um Número dois Número três Número quatro O vídeo aula E vamos passar aí Para a Para a Plataforma do AIAT Obrigado a todos Aí Qualquer coisa Estamos lá no Fórum E No chat Para fazer as perguntas Aí Tchau 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 Tchau